Amor, depois de tanto tempo, finalmente chegou o grande momento tão esperado por nós, depois de quase 12 meses de espera do nosso noivado até esse dia. Eu fiquei muito tempo pensando no que escrever para meus votos, pensando em quais palavras bonitas poderia usar para esse momento. Mas cheguei à conclusão que as únicas coisas que podem ser ditas são as palavras que vêm dos nossos sentimentos por estarmos juntos. Nos conhecemos em um momento, em um local totalmente inusitado. Levamos algum tempo para nos ver. Afinal, estávamos em uma pandemia. Porém, durante esse tempo, nos falássemos todos os dias por várias horas. E a cada conversa, eu percebi o quanto você era especial e tínhamos tanta coisa em comum. Não só pelo fato de sermos geeks, mas também por compartilhar os mesmos objetivos e sonhos. O que fazia a vontade de te ver aumentar a cada dia. Até que finalmente pudemos nos ver. O primeiro toque de mãos, o primeiro beijo e pouco tempo depois já estávamos namorando. E o sentimento de querer estar sempre com você só aumentava a cada dia. E a cada coincidência que surgia na nossa vida, só reforçava esse sentimento. E assim não levou muito tempo até o noivado e começávamos a viver juntos. E até agora tem sido uma experiência incrível. Pudemos ver quais eram nossas diferenças e também superá-las. E apesar das dificuldades que surgem na vida, o nosso amor só vem crescendo a cada dia. E hoje estamos aqui, finalmente nos casando. E eu só tenho a agradecer por todas as mudanças que ocorreram na nossa vida. Por me aceitar da forma como eu sou. Um pouco desastrado, bagunceiro e brincalhão. Eu realmente desejo que agora possamos conquistar todos os nossos objetivos de vida. Te amo muito, princesa linda. Estarei do seu lado para sempre. Obrigado.